Então, ao vereador Bortola, que acompanha o representante do evento, Chope do Bem, até a tribuna, para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia a todos, meu nome é Rafael Scherucci e eu sou um dos idealizadores e organizadores do Chope do Bem em Caxias, que foi um evento realizado no dia 25 de maio no Parque de Eventos, a Festa da Uva, que teve como objetivo arrecadar fundos e alimentos para os afetados das enchentes do nosso estado. Bom, a gente teve a ideia do evento a partir do momento que nós percebemos algumas empresas do mercado cervejeiro de outros estados se reunindo com o objetivo de ajudar aqui os nossos irmãos gaúchos. Tão logo a gente fez os primeiros contatos, a gente percebeu a rápida adesão de várias empresas do mercado cervejeiro. Afinal de contas, somos a quarta maior cidade do Brasil em número de cervejarias e a gente não poderia esperar nada de frente da nossa cidade e do mercado cervejeiro de Caxias do Sul. Então, esse primeiro grupo que fez esses primeiros contatos deu início à organização do evento Chope do Bem em Caxias. É muito importante agradecer mais uma vez as empresas que fizeram parte disso e fizeram com que o evento fosse viável. em especial às cervejarias e empresas do mercado cervejeiro de Caxias, bares, distribuidores e cervejarias. Agradecer também aos apoiadores e empresas de outros setores que dispuseram do seu tempo, dispuseram dos seus produtos e serviços, assim como bandas que forneceram sua arte, todos de forma gratuita para que o evento fosse possível. Sobre o evento, tivemos mais de 3 mil pessoas no dia e a entrada do evento foi um quilo de alimento não perecível. Números finais do Chope do Bem. Entre a arrecadação do dia do evento e doações que a gente recebeu durante a organização, totalizamos mais de 100 mil reais, tirando despesas inevitáveis que a gente teve, totalizamos 80 mil, 776 reais com 10 centavos de lucro, valores esses que vão ser destinados às pessoas que são vítimas das enchentes, às pessoas que de fato precisam. Destinação da arrecadação. A primeira coisa que nós fizemos foi destinar os mais de 3 mil quilos de alimentos para o Banco de Alimentos de Caxias do Sul, tão logo no dia seguinte do evento. Em parceria com a ONG Nono Giacomelli, a gente entregou vários donativos diretamente às famílias que foram atingidas. Nesse momento de entrega de donativos, aproveitamos também para entender as reais necessidades de famílias que foram extremamente afetadas, para que de fato a nossa ajuda possa ser mais assertiva. Também em parceria com a ONG, a gente está fazendo a compra de duas casas para duas famílias que foram bastante atingidas no Vale do Caí e tiveram de fato suas residências totalmente afetadas pelas enchentes. Estamos destinando também uma parte dos recursos para a compra de itens para o Instituto Patinhas, visto que uma das nossas frentes do evento era o apoio à causa animal. Próximas ações do Chope do Bem Caxias. Nós produzimos uma cerveja colaborativa entre todas as cervejarias participantes, mil litros de cerveja, e essa cerveja vai ser trocada litro a litro por mantimentos que também vão ser destinados às famílias necessitadas. Além disso, seguiremos comprando itens para essas famílias e, junto a isso, seguiremos fazendo as entregas e indo aos locais e continuando a entender as necessidades de cada família para que a gente consiga seguir com a ajuda e, de fato, a ajuda o mais assertiva possível. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.